Nova York, a capital do mundo. 8 milhões de habitantes, 800 idiomas. A cidade, todas as nacionalidades. Idades, raças, culturas, religiões, hábitos, costumes. A cidade dos filmes, música, teatro, gastronomia, festas, arte. A capital financeira do mundo. O lugar das oportunidades. A cidade que é perfeita em suas imperfeições. Te convido a uma nova experiência a explorar a cidade que nunca dorme. Seja bem-vindo ao Planeta New York. Aqui no Multivertex. Seu espaço intercultural no YouTube. Rede Multivertex. Um pedacinho do mundo em poucos cliques. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Legenda Adriana Zanotto